Vamos voltar lá pra nossa redação integrada, Lucas está lá e conta pra gente uma história de um bebezinho que nasceu no banheiro de uma casa no Vale do Itajaí. E aí Lucas, mãe e bebê passam bem? Sim, Madu, passam bem. Notícia de última hora que acabou de entrar no nosso portal. Bom dia pra você que acabou de acordar. Essa história aconteceu, Madu, como você falou, no Vale do Itajaí, na madrugada de ontem pra hoje, Madu. E a mulher estava em trabalho de parto, ela chamou o corpo de bombeiros e aí não deu tempo de levar ela pro hospital e a bebê nasceu no banheiro de casa. A gente acompanha no ND+, tem inclusive a foto da pequena Melissa que nasceu e nasceu bem, Madu. Ela passa bem, tanto ela quanto a mãe. Olha só, foi nessa madrugada, a mulher de 34 anos acabou dando à luz no banheiro de casa, em Guabiruba, a casa dela, no Vale do Itajaí. O corpo de bombeiros foi chamado ali por volta de 4h50 da madrugada pra levar a gestante ao hospital. Mas aí quando eles chegaram na casa dela, Madu, a gestante já estava em trabalho de parto, né? E aí não deu tempo de levar ela pra unidade de saúde. Os socorristas ajudaram no parto ali mesmo, o pessoal do corpo dos bombeiros. E aí a pequena Melissa veio ao mundo com os sinais vitais normais. Tanto ela quanto a mãe passam bem e estão no hospital Azambuja, em Brusque. As duas, Madu, que susto, hein? Não deu tempo, mas que bom, né, Márcia? Que elas estão bem e já estão encaminhadas aí, já estão no hospital, nesse caso que aconteceu essa madrugada. A notícia tá no ND+, viu, Madu? É só conectar pra acompanhar as informações completas. Daqui a pouquinho eu tô de volta, é contigo aí no estúdio. Tá?